Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valden e Júnior em mais um vídeo Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma dica super importante, que é o seguinte Eu peguei essa televisão aqui com o seguinte defeito, a televisão ela não liga, tá? Não liga Vou passar o modelo pra vocês aqui, ó Vou botar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar melhor O N50NU7100 Então a cliente passou pra mim o seguinte Júnior, a televisão ela liga, fica com uma parte da tela com imagem e a outra parte da tela apagada Então o típico defeito de barra meio de leve Só que, quando ela trouxe pra mim, eu percebi que a televisão ela não ligava E um detalhe importante é o seguinte Quando você liga a televisão, tem um cabo que vai daqui, ó Eu vou pegar pra vocês poderem entender o que eu tô falando Na moldura, ó Na moldura Tem esse cabo aqui, ó Tem esse flatzinho que é ligado aqui, ó E ele indica pra gente Quando a televisão tá ligada Você ligou na tomada Tem que acender aqui Um ledzinho Vermelho Só que ela não estava fazendo isso Então, se ela não tá fazendo isso A gente identifica Aí chega uma conclusão que tem algum defeito Seja na placa Da fonte Ou placa principal Alguns modelos De televisão O que a gente faz? A gente desconecta aqui E liga Se acender Significa que a ponte tá boa Se ela não acender O principal está ruim Só que pra esse tipo de modelo Não vale essa dica, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui Você vai ter que fazer aqui Essa manutençãozinha aqui, ó Na própria tela Olha, na própria Olha, aqui no próprio Na própria placa da fonte Ela vem Desculpa, pessoal O barulho aí Porque aqui é uma loja Loja de frente de rua Então O barulho é Então vamos lá Então pra esse tipo de modelo Não adianta você se desconectar aqui E ela não vai acender Ela não vai acender Então o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer umas medições aqui Na fonte Pra saber se a fonte Tá com defeito Ou a placa principal Na própria fonte Ela vem Ela vem trazendo Vamos por um pouquinho Aproxima aqui, por favor Aqui na própria fonte Ela vem trazendo Ó Os pinos Tá vendo aqui, ó Ó On-off Vem trazendo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó Tem aqui, ó Treze volts Tá vendo? Treze volts Treze volts Você pode fazer a medição aqui também, ó Aí aqui vem dizendo Tá vendo? Oito volts Oito volts Você pode medir aqui também no LED Pode medir aqui, ó No diodo Então, ó Aqui ele já vem, ó No pino 1 Tem que ter X Pino 2 Aí o que que eu percebi? Que não tava tendo Tensão quase nenhuma Então, eu pensei o seguinte Defeito na fonte Como a cliente já tinha passado a informação pra gente Que antes dela fazer isso Ela Tava com uma parte da tela acesa e outra não Então, eu já sabia que eu ia ter que trocar de qualquer forma o barramento de LED Então, o que que eu fiz, ó Eu já troquei aqui os resistores, tá? Aqui nós trocamos o R2-01 e o R9-101 Pra fazer a redução de corrente Pra que o LED não venha queimar com facilidade novamente Os originais dele São esses aqui, ó Esses são os originais O que eu coloquei tá aqui Beleza? Então, eu ao ligar Depois que eu troquei o LED aqui Quando eu liguei a televisão Automaticamente as voltagens apareceram Então, essa é a dica que eu quero passar pra vocês Que Se eu não tivesse trocado Eu ia ficar aqui, ó Fussando Medindo Um por um Os capacitores e tudo Pra tentar achar um defeito Sendo que Essas voltagem elas não tem Se o LED tiver em curto Então, quando eu troquei aqui o LED Automaticamente as voltagens apareceram Então Pessoal, fica essa dica pra vocês Pra quando vocês pegarem uma televisão Nessa situação Que ela não tá ligando Você saber que fazer esse teste daqui Pra esse tipo de modelo Não tá certo Tá? Pra esse tipo de modelo não dá certo E aí você já vai certinho No barramento de LED Beleza? Quando você troca Você vai ver que as voltagens vão aparecer E depois que trocar o barramento de LED Não esquece de fazer a redução da corrente, ó Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidão Que ela tá ligando direitinho agora Tá acendendo Ok Agora eu só vou só terminar de Fechar a televisão E o problema tá resolvido Aí, ó Já ligou aqui Beleza? Dá pra ver que tá acendo? Beleza, ó Então, galera, ó Já acendeu Beleza? Então Fica a dica aí Espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Só deixar nos comentários Na medida possível Tanto que eu vou responder pra vocês Vocês que gostam de consertar a TV Tem simpatia Com essa área de eletrônica Nós temos uma apostila Que nós desenvolvemos E que vale a pena você adquirir Apenas R$ 49,90 Nós temos o nosso link E a gente manda pra você Seja por e-mail Ou WhatsApp Então, galera Forte abraço Continue com a gente Deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo